E o mesmo versículo 49 vai dizer, a resposta de Jesus, por que é que vocês me procuram? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E essa é uma resposta interessante, a gente precisa compreender o que significa o convém. No dicionário, convém significa, é do meu interesse, eu concordo, fica bem para mim. E sabe o que Jesus está dizendo? Mas, me convém, é do meu interesse participar daquilo que é a missão de Deus para mim. Eu não consigo entender exatamente isso, a gente tem aqui crianças, adolescentes de 12, 13 anos, eu aceitei a Cristo quando era pequeno, quando era criança, e alguns ficam perguntando, será que todo mundo tem real percepção de tudo isso? Do que significa tudo isso? Eu quero te dizer, que eu não tenho certeza, não dá, não tem absoluta clareza na palavra de Deus, de entender o tamanho da percepção de Jesus, quanto a sua missão. Mas, o fato é que, ele diz, me convém cuidar daquilo que é interesse do meu pai celestial. De alguma maneira, ele tem compreensão de que ele tem uma missão a cumprir, como o filho do Deus Altíssimo na Terra. E sabe? Como eu disse para vocês, eu aceitei a Cristo quando pequeno. Me lembro. Me lembro, num culto familiar, depois de assistir a um programa de televisão, alguns mais saudosistas aí vão lembrar, a família Rex Humbert, que cantavam na televisão. E a gente assistia isso e cantava junto. E, depois de um daqueles programas de televisão, eu perguntei para os meus pais, como é que eu faço para aceitar a Cristo? E, então, eu tomei minha decisão por Jesus naquele tempo. Me batizei ainda criança. E, hoje, depois, já de adulto, com duas meninas, duas filhas, tive a bênção, a alegria, o privilégio de vê-las, também tomando a sua decisão ainda pequenas e sendo batizadas ainda pequenas. Eu quero dizer uma coisa para você. Não dá para saber exatamente a real percepção, mas Deus, no seu poder, fala com o seu Espírito e nos dá percepções da sua missão. E, crianças, podem entender, hoje, missão de Deus para as suas vidas. E, eu e você, adultos, também podemos. Não tem uma idade certa para isso. Tem, sim, receber uma nova compreensão e fazer uma escolha, seguir, abraçar uma missão que Deus tem para mim. Tem, tem muita gente que gasta os seus dias, vivendo os seus dias na terra, sem eira nem beira, como a gente diz. Sem objetivo, sem uma missão. Vivendo, como a música diz, deixa a vida me levar. Não é? E, assim, a gente vai vivendo a vida, sem entender que Deus tem planos para mim e para você. Que Deus tem planos separados só para você. Há coisas nessa terra que Deus já separou e colocou diante de você. Há pessoas nesse mundo que Deus separou e colocou diante de você, para que você seja o instrumento da bênção de Deus nessa vida ou nessas vidas. Tem missão de Deus para você, no teu prédio. Tem missão de Deus para você, na tua vizinhança. Tem missão que Deus tem só para você, no seu trabalho. Tem uma missão de Deus para você, no teu contexto familiar, que só você pode cumprir. E que Ele está dizendo, eu quero você. Você, para você ser uma bênção, onde você está? E, diante dessa percepção, nós temos que escolher, fazer uma escolha, se render e abraçar a missão de Deus, ou viver a vida do nosso jeito. E tem tanta gente que vai vivendo a vida do seu jeito, dando cabeçada na vida, se entristecendo e entristecendo ainda aqueles que estão convivendo com Ele. Deus, hoje, convida você a ter uma nova percepção da missão. Ele quer ver você como um agente nesse mundo, Dele, para a glória Dele, vivendo do jeito Dele, para fazer diferença nessa terra. Quando eu penso no nosso pastor e na Cleusa, quero fazer uma pausa aqui, para a gente poder entender uma coisa aqui, que vem no meu coração. Quando a gente pensa nos nossos pastores aqui, pastor Pascoal e Cleusa, ausentes, querendo estar e não conseguindo estar, um senso de responsabilidade, de preocupação, vem no meu coração. Sabe por quê? Porque eu e você, tantas e tantas vezes, nos acomodamos e confiamos na direção de Deus para a nossa vida, por meio do nosso pastor e da Cleusa. E é gostoso, quando tem gente para nos ajudar a compreender os caminhos de Deus. Mas, queridos, são esses tempos de transição, de dificuldade, de doença, de enfermidade, que Deus também quer usar para que nós, como igreja, cresçamos. Para que nós, como igreja, assumamos o nosso papel, a nossa missão diante de Deus. A missão não é só do nosso pastor e da Cleusa, a missão é minha, a missão é sua. Deus tem alguma coisa, nessa terra, que Ele quer que você faça. E essa missão é sua. E se você não fizer, querido, vai ser um tremendo, uma tremenda perda de potencial, porque Deus tem investido na sua vida para que você seja uma benção onde você está. Mateus, capítulo 28, 19 e 20, vai falar um pouco dessa missão. portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. meus queridos, Deus quer que você faça discípulos Dele nessa terra. E essa missão é sua, essa missão é minha, essa missão é de cada crente. E a pergunta é, você vai abraçar a missão que Deus está te dando? Porque Jesus reconheceu a sua identidade e mesmo como um adolescente disse, importa que eu abrace a missão que é importante para o meu Pai Celestial. Eu estou aqui no templo conversando com esses mestres da lei, ouvindo, aprendendo, porque importa que eu abrace a missão que o Deus, o meu Pai Celestial tem para mim. Importa que eu e você assumamos essa missão também. é um tremendo privilégio, é uma tremenda responsabilidade. Mas, queridos, fugir da responsabilidade, fugir do compromisso, é perder a bênção. Para de fugir do que Deus tem para você. E aceita cumprir o chamado que Deus tem para você. Não significa que todos serão pastores ou missionários. Alguns serão, outros não. mas Deus tem uma missão para você, onde você está, do jeito que você está. Médico, advogado, lixeiro, secretária, professor, ou governador. Deus tem uma missão para você. Você precisa assumir a missão que Deus te deu para ser uma bênção nas mãos de Deus, onde Ele te colocar. você está pronto? A terceira e última percepção que eu quero repartir com você nessa noite, que Jesus teve aos 12 anos de idade, ali naquela história, naquela visita ao templo, adorando a Deus, Ele tem percepção da escolha da submissão. versículo 50 e 51, vamos dizer assim, e eles não compreenderam as palavras que Jesus lhes dizia, e Jesus desceu com eles e foi embora para Nazaré, e lhes era sujeito, obedecia, e a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. um dos presentes mais bonitos que Deus deu para o ser humano é o livre-arbítrio, você não é obrigado a nada, Deus me amou, Deus te amou, Deus percebe o nosso pecado, o nosso afastamento dEle, e Ele vê isso, Ele se preocupa, Ele diz, eu amo, eu quero resgatar, Ele envia o seu filho Jesus para nascer entre nós, e ainda assim, Ele diz, você tem uma escolha, aceitar ou não aceitar, o amor, a bondade, a graça, e sabe, você tem uma escolha, assumir essa identidade de filho ou não, você tem uma escolha, assumir a missão que Deus tem para você ou não, você tem uma escolha, obedecer a Deus ou não, se sujeitar ao plano de Deus para você ou não, e queridos, às vezes, o plano de Deus é diferente do nosso, quando está tudo batendo, a gente fica tão feliz, não é não, está tudo certo, a vontade de Deus está alegrando o meu coração, está tudo bem, mas quando a gente não compreende, quando é diferente do que a gente imaginou, é difícil, e essa é a hora de pela fé escolher, diante da percepção da escolha, obedecer ou não, a esse Deus, se submeter ao plano dele para você ou não, às vezes, é difícil, às vezes, representa perda financeira, às vezes, representa perda de saúde, às vezes, é tão incompreensível, desafiador, mas ainda assim, a escolha está diante de nós, vou assumir o plano de Deus ou vou fazer do meu jeito, eu lembro de Moisés, Moisés teve percepção de quem ele era, Moisés teve percepção em algum momento da sua vida, da missão que ele tinha, libertar o povo dele da escravidão do Egito, e aí, então, ele faz do jeito dele, nem perguntou nada para o Deus dele e do povo dele, vou fazer do meu jeito, e então, ele vai, e ele percebe aquela briga entre um egípcio e os israelitas, e ele com as suas próprias mãos e forças, ele vai lá e salva os israelitas, os escravos israelitas, mata aquele egípcio, e ele tinha uma missão, mas porque fez do jeito dele, teve que passar 40 anos longe da missão e do seu povo, num deserto, para Deus ir forjando e preparando a vida do Moisés, para que ele, então, pudesse voltar dentro do tempo de Deus, do plano de Deus, para ser instrumento do resgate daquele povo. Queridos, toda vez que você quer viver do seu jeito, longe dos planos de Deus, vai dar errado. Toda vez, toda vez, porque a gente é falho, porque a gente é limitado, porque a percepção que nós temos da vida é tão pequena, mas quando a gente assume a missão que Deus tem para nós, quando a gente escolhe submeter à vontade desse Deus, que conhece mais do que nós, Ele nos leva nos caminhos certos e Ele cumpre o seu plano na nossa vida e por meio de nós, Ele cumpre o seu plano na terra, na vida daqueles que convivem conosco. Jeremias 29, versículo 11, diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar-lhes dano, de dar-lhes esperança e um futuro. Eu queria dizer para você nessa noite, Ele conhece você, esse Deus te formou e antes que você pudesse vir ao mundo, Ele já te amou, Ele conhece os teus potenciais, Ele conhece a tua história de vida, Ele convida você a se submeter, a perceber que a vontade dEle é boa, perfeita, agradável, que o plano dEle é diferente do seu, mas vai te trazer benção, e Ele te convida pela fé, dizer, Senhor, me submeto ao que o Senhor tem para mim, interessante, porque esse menino Jesus, com 12 anos de idade, Ele se submete, Ele volta com seus pais terrenos, volta para Nazaré, e Ele vive com eles, Ele obedece, era sujeito aos seus pais em todas as coisas, e o primeiro milagre de Jesus com o Filho de Deus, narrado na Palavra de Deus, o primeiro milagre que Jesus fez no seu ministério, foi quando Ele tinha 30 anos, alguns anos depois dos 12, você faz a conta que eu sou ruim de matemática, às vezes, você vai ter que esperar, às vezes, você não vai ver o resultado tão rápido quanto você gostaria, ainda assim, diante da percepção da escolha, escolha se submeter ao plano de Deus, porque Ele vai te levar por caminhos de bênção, hoje, hoje eu queria orar com você, queria orar com pessoas, que já conhecem, ou já ouviram, essa história, a história do amor de Deus em Jesus, e que, talvez, ainda estejam fugindo, fugindo de ser família com Deus, fugindo de assumir, talvez, ou seja, até seja filho, mas, fugindo de assumir a missão que Deus tem para você nessa terra, e, talvez, você, hoje, só precisa, precise neste culto, assim como num culto, num tempo de culto, Jesus fez as suas escolhas, talvez, você, hoje, só precise fazer a sua, num tempo de adoração, num tempo de culto, num tempo de estar na presença de Deus, receber essas novas percepções da vida, ter novas consciências, e dizer, Senhor, eu quero tudo o que o Senhor tem para mim, e minha primeira pergunta para você, é, você já é filho? Você já é filho de Deus? Você já faz parte dessa família? Você alguma vez fez parte dessa família, mas está andando longe, decidiu tentar por si só, e hoje, Deus está falando no seu coração, está dizendo, volta para casa, volta para a família, eu tenho bênção para dar, se você é essa pessoa, que entende a palavra de Deus através do seu espírito, hoje, eu queria orar com você, e queria te convidar a sair do seu lugar, para dizer, eu estou de volta, Senhor, eu te quero, como meu pai, eu te quero, como família, eu preciso, eu preciso ser família, eu preciso, de uma família, que não falha, que não falta, eu preciso, do Senhor, como meu pai, você é essa pessoa, nesse lugar, que hoje, precisa ter um encontro, fazer uma transição, na vida, e crescer, diante de Deus, tomando uma decisão, madura, uma escolha certa, de dizer, Senhor, eu te quero, como meu Senhor, eu queria convidar você, a sair do seu lugar, levanta onde você está, vem para cá, a gente quer abraçar você, e quer orar com você, o Senhor está falando com você, e eu queria convidar você, a sair do teu lugar, e vir para cá, e orar com a gente, mas sabe, também tem, uma missão, para aqueles, que são da família, e talvez, você esteja, aqui nesse lugar, fugindo, da missão, de Deus, talvez, você esteja, fugindo, da boa vontade, de Deus, esteja querendo, cumprir os seus dias, do seu jeito, e essa hora, de dizer, Senhor, do meu jeito, não está funcionando mais, eu entendi, não funciona, eu quero andar, diante do teu plano, eu quero responder, a tua vontade, a tua missão, eu quero, me submeter, abrir mão, da minha vontade, do meu plano, para assumir o teu, e viver do teu jeito, para a tua glória na terra, você, essa pessoa, sai do teu lugar, pode vir para cá, porque nós queremos, orar com você, Deus tem algo, para você, nessa noite, nós queremos, orar com você, tem gente, vindo aqui, a gente pede, o pastor, sempre diz isso, a gente pede, para você, sair do seu lugar, e vir à frente, não é porque a gente, precisa, ou porque Deus, precisa, mas porque você, precisa, ter consciência, da escolha, que você está fazendo, diante de Deus, um compromisso de vida, e ainda que, dê medo, de fazer compromissos, com Deus, eu quero te dizer, que vale a pena, vale a pena, e se você, não faz um compromisso, com Deus, nesse lugar, não é lá fora, que você vai fazer, então vem para cá, aproveita, a oportunidade, de assumir, uma nova vida, com esse Deus, um novo tempo, um tempo, de experimentar, a boa mão, do Senhor, graça, a condução, do Senhor, e sabe, Deus, vai te fazer crescer, porque Deus, tem mais para você, Deus, tem planos, tremendos, extraordinários, muito maiores, do que os seus, Deus, tem algo novo, para fazer, uma bênção, tremenda para dar, vem, vem, e aproveita, daquilo que Deus, tem para você, amém, se você quer vir, venha, eu quero orar com vocês, está chegando o tempo, da gente terminar, o nosso culto, mas eu não quero, perder a oportunidade, de orar por você, e, pedir que Deus, receba, o teu compromisso, de fé hoje, e Ele então, faça milagres, abra portas, caminhos, cumpra o plano dele, na tua vida, e te abençoe, vamos orar? fecha os seus olhos, igreja, você que está aqui, à frente, eu queria que você, tivesse o seu tempo, de oração, você vai falar com Deus, hoje, do teu jeito, Jesus se comprometeu, com o pai dele, Deus, aos 12 anos de idade, falando do jeito dele, você vai falar, do seu jeito, e você vai dizer, Senhor, eu abro mão, do meu plano, não quero mais, fazer do meu jeito, eu quero viver, para ti, eu quero ser família, contigo, eu quero que o Senhor, dirija a minha vida, eu quero conhecer, o teu plano, e cumprir, com a missão, que o Senhor, tem para mim, amém, esse é o nosso tempo, de orar, eu quero orar, para você, pai querido, obrigado, pela tua palavra, obrigado, porque, a tua palavra, é viva, e o teu Espírito, fala, por meio dela, aos nossos corações, obrigado Senhor, pela vida de Jesus, que nos ensina, obrigado Senhor, porque, o Senhor, nos dá, a oportunidade, de termos, novas percepções, de quem o Senhor é, e de quem somos, obrigado, porque o Senhor, nos dá, a oportunidade, de escolher, ser família, contigo, pai, eu quero orar, por esses que estão, aqui na frente, talvez alguns, estejam dizendo, eu quero, Jesus, como meu Senhor, eu quero ser família, com Deus, e eu peço Senhor, recebe, esta oração, e esta vida, hoje, e Deus, entra, nessa história, e sela, essas vidas, com teu Espírito, para que sejam, só teus, Deus, para todos os dias, da vida, oh Deus, e que a tua bênção, seja sobre eles, oh Deus, que a tua graça, que a tua misericórdia, o sequem, e que eles, cumpram, o teu plano, nessa vida, talvez, Senhor, alguns, já sejam, teus filhos, mas, estão andando longe, estão tentando, sozinhos, e hoje, entenderam, que é tempo, de voltar, e de se submeter, e dizer, Senhor, eis-me aqui, cumpre, o teu plano, na minha vida, ah Deus, recebe, essa vida, e essa oração, e também, Senhor, realiza, o teu milagre, oh Deus, leva-os, por onde, estiverem, para serem, uma benção, do Senhor, nessa terra, transformando, vidas, levando a semente, do Evangelho, de Jesus, por onde passarem, levando alegria, levando o teu amor, levando boa notícia, de que um, de que existe, um Deus vivo, que se interessa, pelo ser humano, oh Deus, cuida-os, sela-os, protege-os, abençoa-os, nós oramos, em nome, de Jesus, amém. Amém. Estou edificando a minha igreja, estou edificando a minha igreja, e diante das portas do inferno, caíram, o nome de Cristo, meu Filho, e de muitos um só, e de muitos um só, e de muitos um só, eu faria, e de muitos um só, 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 e de muitos um só,